Olá pessoal, César aqui, candidato a vice-prefeito, juntamente com o Ricardo Sobreiro, candidato a prefeito, número 44. Nós fizemos um acordo junto à Justiça Eleitoral para que não houvesse carreata, comício e nem passeata. Isso foi acordado entre ambos os partidos aqui do município. Mas soubemos que o nosso candidato adversário descumpriu com a sua palavra e pretende realizar uma carreata. Nós queríamos sim que houvesse um debate, queríamos que a campanha política fosse pautada em propostas à nossa população. Mas ele fugiu do debate, descumpriu o que foi acordado e agora pretende fazer uma carreata. Não é mesmo, Ricardo? Isso mesmo, pretende fazer uma carreata. Nós temos que cumprir nossa palavra. Político tem que ter compromisso, tem que ter palavra. E eu faço um compromisso com vocês, meu caro eleitor. No dia 6 de outubro, depois das 17 horas, nós vamos fazer sim uma passeata, uma carreata da vitória. Porque vamos ganhar as eleições. No dia 6 de outubro, vote 44. 4. 4. 5.